Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês hoje, gente, outro modelinho novo aí da plataforma do YouTube, tá? Esse modelo aqui, gente, tá com tudo. É um tapete maravilhoso, gente, que acabou de ser lançado aí a videoaula dele, né? E eu vou deixar para você que me acompanhar aqui nesse vídeo, vou deixar disponível o link da videoaula dele, tá? Já já vou falar para vocês a inspiração do qual canal, da qual artesã, tá? Esse vídeo hoje, gente, é mais um vídeo aí da hashtag Elas por Elas, que é o novo quadro aqui do canal, né? Aqui do meu canal, em parceria com a minha amiga Liz do canal Trecos e Tarecos Crochê. Então, nós duas hoje escolhemos esse modelo lindo aqui, para estar resenhando aqui para vocês, para estar mostrando, para estar falando tudinho sobre essa peça, tá? Para estar inspirando vocês, né? E nesse vídeo vocês conferem, além de conferir tudinho, tá? Você vai saber se a gente recomenda ou não esse modelinho para vocês. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui nesse vídeo hoje, tá? Para você que sempre está por aqui, o meu muito obrigada, será sempre bem-vindo, sempre bem-vinda, e também para quem está chegando aqui agora, gente, também, olha, esteja convidado a dar uma visualizada aí nos vídeos do canal, tá? Temos aí mais de 800 vídeos aqui nesse canal, de passo a passo, de muito crochê para você, que assim como eu é apaixonado, é apaixonada aí pelo crochê. Então, se você está chegando agora, te convido aí a estar se inscrevendo, a estar ativando o sininho para receber as notificações, tá? E também, gente, convido vocês para estar conhecendo também meu Instagram, crochês da Adria Oficial, tá? Lembrando que eu vou deixar várias fotos para vocês lá desse modelinho aqui, tá, gente? Então, depois dá uma passadinha por lá para vocês verem, tá? E também seguir lá também para a gente ficar, assim, mais juntinhos, tá? Para vocês saberem um pouquinho mais do meu dia a dia. Lá também eu compartilho lá nos stories muita dica de crochê diariamente, então, assim, é gráfico, é modelo novo, então, tudo isso você acompanha aqui no canal e também lá no meu Instagram. Então, para o modelo de hoje, eu escolhi, é um tapete aí com três flores, tá? E eu escolhi essas cores aqui, olha, para estar fazendo as flores, gente, olha, esse é o amarelo mesclado, é multicolor, né? Esse aqui, olha, é o laranja com um pouquinho de amarelo, tá vendo? Amarelo claro, né? Também está muito bonito. E esse aqui, olha, é o pink com o rosa bebê, tá? São cores lindas, viu, gente? Que eu estou usando bastante deles agora, tá? E eu resolvi estar colocando para deixar essa peça mais colorida ainda, está colocando uma flor de cada uma cor, tá? Então, assim, eu achei que ficou muito bonito, já já vocês conferem aqui comigo. Para os squares, eu usei essa aqui, ó, que é a cor gramado, a 9536, a numeração dela, tá? Também é muito bonito. Para os detalhes, olha, eu fiz detalhes aqui na cor branca, também aqui os picôs aqui, olha, do, né, do bico. E aqui essa base eu fiz na cor branca, gente, tá? Esse aqui, olha, é o branco número 6, ainda me sobrou um pouco ainda. E essa cor aqui, olha, que vocês estão vendo aqui no tapete, né, que é a cor que mais, eu acho que, a cor que mais predominou, acho que foi o verde, né, que é esse verde aqui, olha, que é o verde jade, que está muito bonito essa cor, né? Então, assim, eu achei que ficou muito bonito o colorido das flores com o branco e com esse verde jade aqui, que eu achei que ficou maravilhoso essa combinação de cores, tá? Agora, eu vou pesar ele para vocês verem. Gente, vamos ver quanto que pesou essa peça. 531 gramas. Então, gente, olha só as flores que eu falei para vocês, olha, é uma flor simples, porém, muito bonita. Coloquei, olha, a pérola número 8, na cor branca, tá? Aqui, olha, é super simples, gente, você trabalha toda essa base aqui, tanto a branca quanto a verde. Esse bico aqui, olha, você coloca por último, tá? Depois da peça pronta, aqui é o mesmo modelo de bico. Deixa eu mostrar ele aqui, gente, ele ficou bem grandinho, tá? Porque meus pontos são grandes. Olha só, gente, que tapete maravilhoso, gente. Eu estou encantada com essa peça, sério. Eu fiquei apaixonada. Desde quando, até na escolha das cores, eu achei que eu super acertei, né? Deixa para mim nos comentários aí o que vocês acharam, tá? Eu achei que eu acertei nas cores. E esse modelinho, gente, eu estou apaixonada mesmo, tá? Esse, gente, é o tapete oval luna. E esse modelo é lá do canal Cantinho da Lia. Então, gente, eu vou deixar o link disponível para vocês da videoaula dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para quem não sabe onde fica a descrição do vídeo, é só você clicar em cima do título do vídeo que vai abrir para vocês o link em azulzinho, tá? Também convido vocês a passarem lá no canal da Liz, tá? No canal Trex e Tarex. Lembrando que eu vou deixar o link dela também aqui para vocês, tá? Para vocês verem, gente, que ela fez o mesmo modelo, mas de cores diferentes, tá, gente? E o dela também ficou maravilhoso. Então, eu convido vocês a dar uma passadinha lá também. Eu vou deixar o link também, tá? Deixa eu mostrar ele para vocês aqui de vários ângulos. Gente, uma coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte. Aqui, olha, o meu eu vou arrumar esse aqui, tá? Porque aqui, gente, olha, eu olhei lá no videoaula, né, que era três picôs e eu fui e coloquei três aqui também. Aí, depois eu fui lá para terminar de ver a videoaula e ela ensina aqui com cinco picôs, tá? Então, essa parte aqui, olha, eu vou estar desmanchando no meu essa parte branca para mim estar arrumando. Depois desse vídeo, tá? Porque se vocês repararem, ele ficou um pouco curvadinho aqui, tá? Por esse motivo, gente. Mas, olha, lá na videoaula ela explicou super bem, tá, gente? Isso aqui foi um erro meu mesmo, da minha parte, tá? Falta de observar direitinho na videoaula. Então, olha só. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Tá vendo? Olha que ele ficou meio que levantadinho. Então, outra dica, gente, é que eu vou fazer também aqui, olha. É quando eu estiver fazendo cada um desses aqui, olha. Por exemplo, eu venho aqui no do meio, né? São cinco, eu vou fazer dois picôs. E no terceiro, olha, eu vou estar grudando ele aqui, ó. Com a própria agulha de crochê, eu vou dar um pontinho aqui, olha. Pegando duas linhas aqui, tá? Para ele ficar bem assentadinho assim na peça depois. Tá, gente? Então, assim, esse modelo eu tenho esse costume de estar fazendo assim, tá? Mas ela explicou super bem lá no videoaula, gente. Eu super recomendo. Vocês podem fazer igualzinho que está lá no videoaula que vai dar super certo, tá? Ah, agora eu vou tirar a medida para vocês verem. Olha, gente, ele ficou medindo 82 centímetros no comprimento por 54 centímetros na largura, tá? Eu já medi aqui, aí eu vou estar só passando para vocês, tá? Então, assim, gente, ficou assim, num tamanho ótimo, né? Para tapete de porta. Tem várias clientes que gostam bastante assim, né, gente? O dela ficou menor porque meus pontos são grandes, tá? Então, vocês podem acompanhar a videoaula, tá? E esse modelo hoje, gente, esse tapete Luna está super recomendado para vocês fazerem também, tá, gente? É uma novidade aí que os nossos clientes precisam conhecer, né? Tanto como tapete, gente, mas eu vou dar ideia também de estar fazendo jogo de banheiro que vai ficar maravilhoso nesse modelinho, tá? Confesso para vocês que eu fiquei apaixonada no meu e queria muito fazer jogo de banheiro também, tá? Então, é isso, gente, tá? Ah, gente, valor de venda é entre 50 e 75 reais, tá? Você consegue estar vendendo tranquilamente essa peça. E você pode fazer com sobrinhas, pode usar nas cores, vai ficar muito lindo também. Então, gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho